A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Basta de humilhação que já passei. Mas, Rafa, não, não, não vá, Rafa, espera, eu não vou te deixar sair assim. Vem cá, vem cá, Rafa, você é difícil. Pra que esse orgulho bobo, meu amigo? É só o que ainda me resta, Esther. Se eu perder isso, eu estou lhe cuidado. Na hora em que não acreditarem mais nada, eu vou acabar pegando uma faca e sair assaltando. Não, Rafa, pelo amor de Deus, isso nunca, Rafa. Olha, foi você que me fez ver que ainda existe bondade nesse mundo, honestidade. Se você falhar... O que é isso, Esther? Você se abraçando comigo no meio da rua? Eu não quero que você me deixe assim, Rafa, nessa fossa. Puxa vida, você está na pior. Olha, eu nunca me esqueço que você comprou pão pra todos nós quando a gente estava com fome, lembra? Então, agora aceita esse pouco dinheirinho que eu posso te dar, por favor. E tu, Esther? Olha, isso é o mesmo que tirar a roupa de um santo pra vestir outro. Ah, eu, eu me arrumo. Tenho de dormir. A Simone não vai me negar um café. Eu fico com dinheiro pra condução. Eu janto no café e meto o vale, pronto. Olha, se não quer receber assim, aceita como empréstimo. Pedir empréstimo quando não sei se vou poder pagar? Vai, sim, Rafa, vai. Amanhã ou depois, se Deus quiser, você vai ficar numa boa. Vai, por favor, meu menino. Tá bom, eu aceito, mas como empréstimo, hein? Isso, é assim que se faz. Te gosto tanto, Rafa. E olha, amanhã à tarde, passa no café, tá? Sempre aparece um serviçinho extra. Você pode dar uma mãozinha na cozinha em troca do jantar. Vou passar. Promete? Prometo. Boa noite, Esther, e que Deus te pague. Boa noite, meu menino. Oi, Mildinho. Ué, tu dormiu aqui, compadre? É, o Tel não me deixou partir. Diz que eu ainda não tenho práticas suficientes para viajar à noite. Olha, eu também tava achando que era loucura, Luiz. Ainda mais que tu ia levar a dona Andréia. Onde foi que tu dormiu? No barracão do Tel. Ficamos conversando até tarde. Cris ficou com sono. A Andréia foi com ela pro quarto. E eu, mais uma, no Tel. Batemos papo até que o sono e a bebida nos venceram. Dormimos lá mesmo, deitados no chão. Ué, mas tu sabe, eu tenho uma rede no meu tapirinho. Eu sei, mas quando eu e o Tel já estávamos falando, mole, né, eu me estendi nas tábuas e paguei. Agora vão ficar pra esperar o almoço, não é mesmo? Não, não, não que a Andréia está com pressa de voltar pro barracão de dona Deluxe. Não serão a vontade de fazer a viagem de volta sozinha contigo? Ô, meu Dinho, deixa que você é malicioso, rapaz. Tu estás sempre botando maldade em tudo. Acabou com o ordinário. O que é a pressa em voltar, Andréia? Podias almoçar aqui. Eu já estive falando com ela. Insiste em ir agora? Não, é que quando o Léo me apanhou, eu avisei a Deluxe que voltaria pra dormir lá. Ela não me viu chegar, deve estar preocupada, não é? Aqui não nos preocupamos muito com atrasos. Grandes distâncias e o rio tem seus caprichos. Eu já combinei com a Cris. Quando ela partir pra Caruntama, eu irei com ela. De lá eu tomo o rumo de casa. Vai ficar tão pouco tempo assim? Eu tenho meu emprego. Eu pedi apenas uma semana de licença. Mas tu não precisas. Trabalhas, não é mesmo, Andréia? Não, eu realmente não preciso. Mas eu sou praticamente só. Eu tenho que fazer alguma coisa pra não morrer de tédio? Ela já me prometeu que nas férias virá passar um mês aqui conosco. Ah, isso é ótimo. Vamos ver se conseguimos segurar o Luiz até lá. Por quê? Ele está falando em se mudar? Não, não falou. Mas continuamos acreditando que não é o homem que aguente muito tempo essa solidão. Nunca vi o Léo tão feliz como agora. Eu acho que aqui ele se encontrou. Andréia, e se ele resolver ficar? Tu terias coragem de se mudar pra cá e aceitar esta vida? Olha, no dia em que ele me quiser a seu lado, acompanho pra onde quiser ir. Aqui, no Polo Norte. Hum, bom exemplo pra ti, Cris. Ora, até, ora. O Leonardo, se não vier tomar café, vai se atrasar, hein? E falou que tem serviço. Quando ele acordou, eu já tinha o café pronto. Nós já quebramos o jejum. Olha lá, a canoa está pronta, Andréia. Quando quiseres ir... Ah, entra, Luiz, entra. Que ela ainda está tomando café. Lamento se estou lhe atrasando, Léo. Quem deve lamentar é o Beto. Que o Luiz, não cortando seringa, diminui a produção de borracha. Você está dizendo isso pra me debochar, né? Mas garanto que nesta temporada eu vou tirar mais de tonelada de borracha. Tu precisas falar em toneladas. Porque tu precisas comer. E ainda tens despesas de tintas para teus quadros. Eu sou mesmo errado. O Beto teria feito o melhor negócio se entregasse as estradas em que estou para o Rafa. Ah, e por falar nele, pedindo notícias do Luiz, deixou todos aqui preocupados, Andréia. Mas se ele estava bem... Quem sofreu um acidente foi o Rafael. Sim, é o nome que foi no telegrama. É o nome do rapaz que estava namorando a Isabel. Tiveram notícias dele? Sim, já está bom, já está bom. Na carta dizia estar trabalhando num circo e viajava em direção ao sul. Foi bom tocar nesse assunto. Eu dei uma carta ao Rafa e menti que o envelope continha documentos de valor. Quando ele chegar em São Paulo, irá te procurar, Andréia. Ah, bem? É. Sabendo das dificuldades que ele irá encontrar em São Paulo, peço-te para que dê uma ajudinha a ele, né? Em dinheiro? Não, não. Isso irá ofendê-lo. Se possível, ajude-o a arrumar um emprego. E assim mesmo sem que ele perceba que você está fazendo isso a meu pedido, hein? Ué, mas por que ele não deve saber que é seu pedido, Leonardo? Porque... Eu posso contar, Luiz. Posso. Será melhor que saiba por teu intermédio, Cris. A Isabel sentiu-se atraída pelo Luiz. Pode dizer que se imaginou apaixonada. E nada mais natural, já que esse malandro ficou morando em casa dos pais dela. É delicado. Ela, uma adolescente... Eu compreendo, compreendo. Adoro aquela menina. O Rafa ficou enciumado. Passou a ver o Luiz como um rival. E resolveu se aventurar em busca de fortuna. Pobre rapaz. Um romântico. Escuta, qual o grau de instrução que ele tem? Que prática de escritório? É, ele completou o segundo grau. E como prática, só o tempo em que trabalhou no balcão num armazém de um tio. Não será fácil arranjar-lhe assim alguma coisa boa? É um emprego, André, que ele possa comer, ter onde dormir. Ele é inteligente, esforçado. Talvez vença, não é? E se não vencer? Dele uma passagem de volta. O difícil será convencer-o a voltar. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Rafa, entre. Vou te levar até a cozinha. Eu já falei com o chefe da cozinha. Tu jantas e depois te ajuda a lavar os pratos. Não é comida de esmola, não. É em troca do trabalho. Sendo assim, né? Arranjaste algum emprego? Não, mas eu consegui algum dinheiro, né? Onde dormiste? Num casarão que eles chamam de hospedaria. Um salão onde infelizes como eu se amontou misturados com vagabundos e marginais. É um frio de doer, Esther. Por sorte, eu tinha comprado um jornal para ver anúncios de emprego, como a parte do jornal forrei o chão e me cobri com a outra. Ai, meu Deus, meu pobre menino. Bom, depois tu me contas que o gerente já está nos olhando feio, olha lá. Olha, eu te espero na hora da saída, tá? Tá legal. Beto, André está querendo ir ver o tapirido Luiz, o lugar onde ele trabalha. Tata, isso é só um pretexto. Eu quero mesmo ir ver telas que ele disse que já pintou e levá-las para São Paulo antes que se estraguem. Eu pedi a ele que viesse buscar, ele prometeu, mas eu estou achando que só irá aparecer aqui na segunda-feira para se despedir. Olha, amanhã é sábado. Se quiser ir depois do almoço, irei levá-las, né? Eu tenho uma ideia melhor. Beto, o Luiz com certeza não terá nada para nos oferecer. Que tal levarmos a comida e dizer que fomos almoçar com ele? Com mim, tudo bem, de Louros. Mas isso só irá lhe dar trabalho, de Lourdes. Mais trabalho do que este que eu já estou dando hospedando-me em sua casa. Trabalho nenhum, Andréia. Bem, se estão mesmo dispostos aí, eu acho melhor ir dormir que já é tarde, não viu? Quase onze da noite. Credo, mas com a prosa eu me distraí e nem vi que já era tão tarde. Isto é, tarde para nós que estamos acostumados a dormir cedo. Andréia veio de São Paulo e o Beto sempre diz que São Paulo é uma cidade que não dorme. Duas, três da manhã, bares e cafés abertos. Ah, é a concorrência desenfreada, Beto. A ânsia, a pressa de ganhar dinheiro. Peraí, mas isso não é vida? É, como você está vendo de Lourdes. Não são só os operários que madrugam para o trabalho, não, viu? Pois viva a Amazônia legal, sem correrias, vira mansa. Mas eu já estou caindo de sono. Você deve estar cansado, né, Rafa? Não precisa me acompanhar até em casa, não. Para dizer a verdade, eu preciso, sim. Um dia inteiro, perdido nessa multidão, sem uma cara conhecida, sem uma voz amiga, eu me sinto na maior solidão do mundo. Está bem, mas agora me conta. Você disse que conseguiu dinheiro, né? Como foi? Na hospedaria onde eu dormi, dois caras ainda novinhos puxaram conversa comigo. É, pareciam querer fazer amizade, sabe? Um deles me ofereceu um cigarro, mas um nordestino que estava mais afastado me fez um sinal para eu não aceitar. Aí eu agradeci e não quis. Fizeram uma porção de perguntas. Mas acho que o que eles queriam mesmo é saber se eu estava na pior, procurando trabalho, né? Bom, isso eu não pude esconder. Foi aí que o mais novinho me falou que, se eu quisesse, podia ir trabalhar com eles. Trabalhar em quê? Foi a pergunta que eu fiz. Só me disseram que era um trabalho avulso, mas que a gente podia escolar uma boa nota. Comecei a perceber e cortei o papo e levei a minha cama de jornal para perto do nordestino. Esse sim é um bom sujeito. Falou da terra dele, da sua gente e eu contei as minhas misérias para ele. E foi então que ele me falou para evitar aqueles dois. Não tinha certeza, mas achava que deviam ser assaltantes. Credo, se tu te junta com eles, hein? Ah, mas não me juntei, não. Hoje de manhã me olharam atravessado e um deles disse para o outro, precisamos de macho de verdade. Gente frouxa não serve. Eu não vi mais os dois, né? Mas ainda você não me contou como conseguir o dinheiro. Foi o nordestino. Me falou que sabia de um lugar onde a gente podia pegar um café reforçado e ainda ganhar um bom dinheiro. Trabalho honesto? É, é honesto sim. Tem enfermeira, tem médico. Ah, um hospital. Deve ser. O nome é Banco de Sangue. Ah, e você foi dar sangue? Bom, meu companheiro disse que não doía nada. Que uma vez por mês ele fazia isso, aí eu fui com ele. Está certo, mas e daí eles te examinaram? É, por alto, né? E tiraram muito sangue de você? Ah, isso eu não sei não. Que quando meteram a agulha na veia do meu braço, eu fechei os olhos, né? Só abri quando uma outra moça disse que eu estava livre. E daí, te deram um café? Café reforçado de duas mãos. Depois me deram dinheiro. Trezentos e poucos cruzeiros, Té. Mas, Rafa, você fraco como está, mal alimentado, vai acabar pegando uma anemia se continuar. Meu companheiro disse que faz isso todo mês. Bem, Té, eu estou te devendo o dinheiro que tu me emprestou ontem, né? Que isso? Esquece, Rafa. Só com a condição de pagar foi que eu aceitei. Ah, está certo, está certo. Mas você vai me pagar? Vai me pagar, está certo. Mas não hoje. Quando você arranjar um emprego, então eu aceito, né? Fica com ele mais uns dias, tá? Se eu precisar, eu te falo. Esther, você, você é um anjo. Ah, não, anjo nada. E olá, lá vem vindo meu ônibus. Você promete que vem me ver amanhã? Bom, amanhã eu não sei se eu vou poder, né? Mas não vai poder, por quê? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel O que eu sei o que éении de Amaral Gurgel